A pessoa é uma contradição permanente, não é? Portanto, em primeiro lugar, boa noite a todos, obrigada pelo convite, obrigada às pessoas da Câmara Municipal de Oeiras, obrigada ao Jerónimo Pizarro, que não está cá e que organizou este ciclo, e ao Nicolau, com o qual vou conversar, e já agora ao Fernando Pessoa também, ao qual todos devemos tanto, eu acho que o conceito não se aplica, eu tenho uma visão um bocado heterodoxa sobre o Pessoa e as Mulheres, já vou explicar porquê, mas acho que o conceito de misoginia não se aplica em particular ao Fernando Pessoa e no geral naquele tempo, porquê? Naquele tempo ainda não havia feminismo, havia sufragistas, são do princípio do século, vêm com a modernidade, no fundo do princípio do século XX, Portugal ainda hoje é um país mariavo e misógino, isso é para mim claríssimo, e durante, provavelmente, muito tempo continuará a ser, é uma vocação enraizada, que partilhamos com outros países do Mediterrâneo Rio ou do Sul, estamos melhores, mas ainda não estamos no ponto, não é a mesma relação que existe entre um homem e uma mulher aqui, que existe num país nórdico, e sobretudo esta periferia, esta periferia, a nossa modernidade era vanguardista como as outras, mas era periférica. Uma coisa que se nota, por exemplo, numa exposição que está agora em Madrid, muito interessante, sobre as vanguardas portuguesas e o Fernando Pessoa, e nesse tempo, portanto, estamos a falar no final do século XIX, princípio do século XX, o conceito de feminismo ou de antifeminismo, tal como o conceito de misoginia, não existiam, e não existiam nem na educação nem na sociedade. Vamos ver a educação de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, a mulher da vida de Fernando Pessoa é a mãe, indubitavelmente. Não é a Ofélia? Não é a Ofélia, não, a Ofélia era uma coitadinha que foi ao engano, digamos assim. Aliás, eu acho que ele se apaixonou porque ela chamava Ofélia. Aqui começa a minha visão heterodoxa. Mas a mãe, a mãe, Fernando Pessoa perde o pai muito cedo, a mãe em casa com o comandante, o comandante Rosa, que vai para Durban, que também ainda não era a África do Sul, era a colónia inglesa do Natal. E eu acho que o jovem, o jovem, a criança, a pessoa, deve ter sentido um medo da perda, a seguir à perda do pai, um medo da perda da mãe. Ele escreve os primeiros poemas, alguns dos primeiros poemas do Fernando Pessoa, que são em francês. O Fernando Pessoa era não apenas bilíngue, inglês, português, era trilíngue, escrevia maravilhosamente em francês. Porquê? Porque era a língua culta, era a língua da classe, da classe social onde ele tinha nascido e era uma língua que ele falava com a mãe. E esses poemas franceses do Fernando Pessoa, estamos a falar de poesia escrita por volta dos seis anos de idade, ele era mozartiano. É uma poesia extraordinária. Há um investigador francês que estudou esse período de Pessoa, que está mal estudado em Portugal, e são poemas de amor à mãe, mas de amor de uma criança pela mãe. São poemas de amor do filho pela mãe. São lindíssimos, são muito bonitos. E vê-se aí o enorme... Desculpe, a mãe era francesa? Não, não, mas era a língua que ela falava com o filho, era a língua culta. E, portanto, eu ainda apanhei isso quando era criança, um bocado, não sendo o tempo, enfim, não sou coetânea de Fernando Pessoa, mas ainda me lembro, por exemplo, a minha avó, que havia uma... Ninguém falava inglês, como é evidente. Havia uma grande preocupação de se aprender a tocar piano e falar francês. Pronto, era isso. E, naquele tempo, a educação ainda era o tocar piano e falar francês, naquela classe social. A pessoa nasce na classe média, mas uma classe média educada. E, portanto, presumo que a mãe falava francês com ele para lhe ensinar francês, digamos assim, para que ele aprendesse francês. O que é certo é que ele, com grande facilidade linguística, escreve esses poemas, que são magníficos, e depois entra na fase inglesa da educação dele. Portanto, ele sai de Portugal, eles ficam a residir em Durban, em vários locais de Durban. Eu estive nesses... Enfim, estive no que resta desses sítios em Durban, quando estive a dirigir a Casa Fernando Pessoa. Andei um bocadinho à procura sempre do período de Durban, de Pessoa, que sempre me interessou muito. Mas aí, quando ele começa, ele primeiro vai para um colégio de freiras, portanto, mulheres, mas mulheres religiosas que o educam. Portanto, a visão, digamos assim, da mulher enquanto educadora e a visão maternal da mulher, a visão disciplinadora. O padrasto era o padrasto, não era o pai. E depois do colégio de freiras, passa para outra escola. Rapidamente, Pessoa, como é muito inteligente, está sempre um ano à frente e vai subindo rapidamente todos os degraus da hierarquia e depois entra na Durban High School, aquilo que seria hoje a educação secundária, não é o chamado liceu. E a Durban High School eram só rapazes. E, portanto, toda a educação do Fernando Pessoa, exceto no período em que depois nascem as irmãs e ele está em casa com a mãe e a família e as irmãs, e ele era dedicado à família, na verdade, toda a vida dele é passada com rapazes e com homens e com os professores, com os mestres. E os mestres têm nele uma influência determinante. Portanto, o primeiro pessoa é uma pessoa educada pelos ingleses, é uma pessoa que esquece a língua portuguesa e que tenta preservar, talvez dentro da família, a língua, mas que inventa, aos 11 anos ele já tem um heterónimo que é o Alexander Search, que é um heterónimo em inglês, já tem o Robert Anon, de Anonymous, que é em inglês, e outros. E, portanto, o Pessoa passa a ser o Pessoa inglês. Diz-me só uma coisa, Clara. A educação inglesa, como tu sabes, não é, privada, é uma educação de rapazes com rapazes. E só para terminar, daí nasce na adolescência, enfim, há muitas especulações sobre isto. Haveria uma admiração dele por um mestre, que era o mestre Nicholas, mas nasce aí, os primeiros poemas ingleses do Pessoa são poemas chamados homoeróticos. Não vislumbra aqui nenhum antagonismo com o género feminino, o que é que eu noto? Quer dizer, é terra incógnita, um desconhecimento total do que é uma mulher, do que é a convivência com uma mulher da idade dele, não existia, exceto as irmãs que são mais novas. E, portanto, todo esse universo feminino é para ele um imenso mar misterioso, pelo qual ele não se interessa nessa fase. Claramente, tudo o que ele escreve nesta fase não é um território que lhe interesse. Esse território interessá-lo há mais tarde a propósito do amor. Não, eu só estava a perguntar. Os poemas que ele escreve para a mãe ainda não aparecem heterónimos nessa época. Não, 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 não. São poemas de devoção, já muito bem escritos, extraordinariamente bem escritos, mas sem heteronímia. Embora se pense que é o, digamos assim, o primeiro heterónimo, se lhe podemos chamar, nasce também por volta dessa idade. É o famoso chevalier de pas, é em francês o primeiro heterónimo, chevalier de pá. Já aqui há o chamado duplo, entanto, o entendimento duplo, cavaleiro de nada, pá, de nada, e cavaleiro de passo. Portanto, do primeiro passo, estamos a falar de uma criança com seis anos de idade. Ele começa então nessa afirmação do ponto de vista... Ele regressa com 17 anos sozinho. E aí há outra mulher determinante no pessoa que é a avó. Ele tem um enorme terror de ter herdado a doença mental da avó. Aquilo que chamaríamos louca, semilouca. Na altura havia um estigma enorme sobre a doença mental. E, portanto, a pessoa já compreende que não é igual aos outros. A sua multiplicidade já se manifesta de muitas formas. O facto de ele ter regressado a Lisboa, curiosamente, num navio chamado Herzog, que tem graça, sozinho, é porque ele fez... Ele ainda tentou ir para Oxford, mas a bolsa para Oxford não foi dada... Ele era português, foi dada a um súbdito, digamos assim, britânico, da colónia. E ele acaba por vir para Lisboa para se matricular na Faculdade de Letras, que rapidamente se desencanta daquilo. Deve ter sido um período de grande angústia, de grande solidão. E ele... A avó ainda está viva. Ele convive com a avó. E, portanto, aquilo atormenta-o. Temos aqui uma segunda figura feminina com uma grande instabilidade emocional, que é a avó. Deve ter havido amor por aquela avó, mas deve ter havido também terror, digamos assim. Nesta fase, não se lhe conhecem... A não ser essas pulsões, que são pulsões, claramente, dos poemas ingleses homossexuais, num sentido clássico. O Antino é uma coisa romana. O Antino era o amante do imperador Adriano. Não é? E, portanto, ele tem sempre uma visão intelectual do mundo. O Pessoa nunca pega em nada que seja físico, ou que seja emocional, que seja desse território perigoso para ele, que não seja através de um ângulo de aproximação, que seja para ele sempre um ângulo intelectual. Todas as interrogações dele são sempre essas. Esse poema que tu leste é muito interessante, porque eu acho que é completamente falso. Eu acho que ele não se interessava nada pelo corpo feminino. Não estou a dizer com isto que ele era homossexual e deixava de ser, porque também não é nada que esteja claríssimo em parte alguma. Eu acho que ele tinha um lado, digamos assim, abstencionista. Mas há interrogações sobre o seu próprio corpo e sobre as pulsões do corpo, em que ele se interroga, em particular, e isto é Fernando Pessoa, não é na heteronímia, mas também está a coisas espalhadas na heteronímia, em que ele se interroga muito claramente se o facto dele não sentir nem o sexo, nem o amor, nem o impulso da paixão sexual, nem da paixão amorosa brutal, se isso não poderá diminui-lo enquanto pensador, enquanto poeta. Quer dizer, até aí ele racionaliza o território das emoções ao ponto de pensar será que isto me aleija, faz de mim um aleijado quase moral e, portanto, de mim um poeta que não conhece as sensações e, como tu sabes, o sensacionismo do campo, que é muito próximo do Pessoa, mas é um sensacionismo inventado pelo próprio Pessoa, não é? Há um desejo de ardência, mas que eu creio que nele não existe. Tu, obviamente, conheces, e seguramente muitas pessoas conhecem, o poema dele, Eros e Psique, que é a história da princesa, etc., em que ele termina dizendo e ainda tonto do que houver a cabeça em maresia, erga a mão e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Justamente. E sim, e é pessoa. E isso já é pessoa. Mas quer dizer, ele é tão... O Pessoa é muito misterioso, vamos lá ver. Ele é português, mas é tão pouco português e tão português, aquelas coisas do Quinto Império e não sei o que, que é sempre o desejo dele que pertence. Ele tenta ser igual aos outros, às vezes. Até porque a multiplicidade o assusta. Ele ser aquela gente toda dentro dele é muito assustador e ele teve sempre medo de acabar louco como a avó. E, portanto, há um desejo... Ele sabe que é genial, atenção. Eu sempre sou, porque é um gênio. Era impossível não saber. Mas tem medo disso. E eu acho que há um desejo nele que é... que é... normal, digamos assim, dentro dos padrões de que normalidade aplicáveis a alguém como Fernando Pessoa. Há um desejo de pertença ao resto da humanidade que é mais banal e que ele tem e também está revelada em algum metronímico. Até os heterónimos dele são espartanamente pensados. Quer dizer, ele concede ao Campos um dos devaneiros, digamos assim. O Campos é homossexual. O mais romântico dos heterónimos principais. Não estou a falar depois naquela... naquela legião, pronto, os cento e tal de heterónimos. Mas os principais, o Reis, o Caeiro, o Campos, e depois o heterónimo, o Pessoa. Eles todos participam muito uns dos outros. Mas o Campos, o Álvaro de Campos, o Engenheiro e o Fernando Pessoa estão muito próximos. Tal como o Bernardo Soares, o chamado semi-haterónimo, também está próximo. O Bernardo Soares é sexoar, claramente. É um ser que medita, que se inventa olhando para o mundo. E eu acho que o Pessoa desejaria ter sentido um grande amor. desejaria ter se calhar perdido no amor ou perdido na paixão erótica, mas isso não aconteceu. E eu estou convencida que não aconteceu. E tudo o que eu li até hoje do Pessoa, e é uma conversa que eu já tive, por exemplo, com o Richard Zenit, tudo aquilo que eu li do Pessoa, e é impossível ter li tudo do Pessoa, porque ainda há coisas que ninguém leu, até nos escritos autobiográficos, há nele um sentimento dominante, além daquela inteligência que abarca universos, que navega por mundos incompreensíveis, eu acho que há nele um sentimento dominante, e esse sentimento não é amoroso, é um sentimento de tristeza. Há uma tristeza, isso, por exemplo, na exposição de Madri, é muito interessante, porque a exposição não é sobre o Pessoa, tem um dos dois fabulosos quadros que a Almada fez do Pessoa, está lá o da Gulbenkian, mas tem frases do Pessoa sobre a arte, a racionalizar o quê? A arte é um impulso também de paixão, não é? Aquelas vanguardas, o Santa Rita Pintoro, o Amadeus Sousa Cardoso, percebe-se que aquilo ali são seres devorados, até pelas tragédias pessoais deles, pelos suicídios, e depois o Mário de Sá Carneiro, a mesma coisa, é gente comida pela sua paixão, digamos assim. Pelo seu gênio. E pelo seu gênio. Mas o Pessoa não é igual a eles, o Pessoa racionaliza tudo, e até a arte, o modo como ele descreve a arte e o que é a arte, às vezes pensa, ou ele não percebe nada de arte, ou é sempre uma tentativa de argumentar, mas do ponto de vista da não paixão. E, portanto, o que é que ele sabia sobre as mulheres? nada, não é? Ele queria escrever poemas de amor, e queria escrever poemas de amor e cartas de amor ridículas, porque achava que os poetas, o amor é muito importante para a poesia, como sabes, e tu conheces bem poesia e sabes, fazer grande poesia sem amor é complicado, porque os poetas, a grande poesia amorosa é a grande poesia. embora nos ingleses não, curiosamente, e as influências inglesas do Pessoa, às vezes duvido se o T.S. Eliot fez de facto, mas sentiu amor e apaixonou-se, mas fez de facto um grande poema de amor, tenho as minhas dúvidas, não é? No Prufrock, chamada Canção de Amor de Alfred J. Prufrock, é tudo menos uma canção de amor, não é? Não é uma canção de amor. O Pessoa é deste reino, o Ezra Pound, a mesma coisa, não é? Mas ele quis, até porque há uma grande tradição lírica portuguesa, a poesia lírica portuguesa é uma poesia fantástica, amorosa, e eu acho que ele, a certa altura, queria sentir esse impulso de escrever, amando uma mulher. Aí é que aparece a Ofélia e depois as aquelas cartas onde ele se empenha todo e empenha-se completamente em sentir aquilo mas aquilo soa-me a falso. Soa-me a falso. Portanto, não acho que ele fosse misógino, acho que ele participava do sentimento, ou seja, se ele era misógino, todos os homens eram um clube de homens. As pessoas que pensavam em Lisboa era um clube masculino, estritamente masculino. Na Exposição de Madri há uma mulher, a Sara Afonso, que está lá perdida no meio dos homens todos, não é? E é uma exceção, a mulher do Almada Negreiros, porque de resto não há mulher, não há mulheres. No mundo essa e da geração dos vencidos da vida não há mulheres. No mundo do Camilo, as mulheres o que é que são? São seres que predeterminam a perdição, não é? Ou a grande aventura do amor ou a perdição amorosa. Mas não são sujeitos completos e inteiros no sentido em que não são seres racionais com os quais se possa contar por alguma coisa, não é? uma mulher no tempo de pessoa estava destinada a casar, a casar bem ou a ser uma criada. Não havia grandes destinos, não é? E quando tu falas relativamente à Exposição de Madri, que se nota que há ali uma grande tristeza, era a tristeza dele não conseguir amar realmente uma mulher? Eu acho que é a tristeza, há uma grande tristeza porque é de periferia. Eu saí de lá com o sentimento de que havia ali gente que participava das vanguardas europeias e sobretudo da parisiense. O Amadeu é um grande pintor, mas depois a nossa periferia era mortal. O facto de depois nós sairmos de Lisboa e estarmos na ponta da Europa e o Eça também sentiu isso e termos que ir a Paris para ver as luzes da civilização e depois voltar para Lisboa. Este desfazamento entre o que era o meio intelectual lusitano, digamos assim, e era só Lisboa e o Chiado e o resto era a paisagem como dizia Oessa e depois o que era a cidade das luzes onde a modernidade toda se agitava e onde as mulheres já começavam a ser importantes em Paris, embora ainda fosse a prostituta que aparece na pintura o que aparece é a mulher de cavaré, a mulher de casino e tal. A mulher basicamente só havia dois tipos de mulheres, a mulher pura e a mulher impura e vou dizer o infernáculo a puta e portanto e depois a mãe por cima disto tudo de la mamãe e a puta não é? O feminino ainda não tinha nascido como movimento e se nasce no fim dos anos 50 nos anos 60 as mulheres despiram o avental e disseram estamos fartas disto pronto, não queremos mais começa na América e começa com o movimento das sufragetas sufragistas no centro da Europa em Paris e Londres com o direito ao voto porque as mulheres não podiam votar Ora, no meu tempo eu cursei direito e ainda me lembro ainda me lembro de ter professores que diziam para as alunas o professor Paulo Cunha disse sou uma alunha a senhora não tenho nenhum talento para isto porque é que não vai para casa cozer meias e tratar do seu marido era a única aluna casada que havia na turma era uma turma com muita gente atenção era uma turma também deste anfiteatro não havia muitas mulheres e era uma aluna um bocadinho mais velha que era casada e ele estava doido para se meter com ela porque quando ela como ela era casada ele não podia fazer uns à partes assim para o ordinareco erótico progressistas para o ordinareco não era mesmo para o ordinareco mas e nós tínhamos que aguentar aquilo sem dizer nada não é? porque ele era aterrador isto é antes de 25 de Abril eu apanho 25 de Abril no primeiro ano da faculdade mas aquela como era casada e ele arranjou aquilo e eu ouvi dizer isto porque é que a senhora não vai para casa cozer meias e tratar do seu marido não sou assim tão velha e depois lembro-me perfeitamente que as mulheres tinham direito ao governo do mestre e que ao débito conjugal o débito conjugal basicamente o que era dentro do casal as mulheres eram obrigadas a ter relações sexuais com o marido o débito conjugal quer dizer que deviam isso ao marido portanto não havia violação dentro do dentro do do lar se uma mulher fosse repetidamente violentada ou violada pelo esposo não tinha direitos nenhuns porque isso era o débito conjugal mas pois é as pessoas lembram-se que nós não estamos assim há tanto tempo no século não é no século XXI é no século XX não é e portanto no tempo imagina isto pessoa nasce no final do século em 1800 e tal não é no final na dobra do século XIX ao século XX onde é que se colocavam estas questões da emancipação da descoberta do corpo uma mulher não se despia a não ser na noite do casamento na qual chegava virgem e pura e portanto todo aquele território digamos assim era terra incógnita os homens estavam com os homens no café na tertúlia intelectual e as mulheres estavam em casa e era este e era este o panorama em Paris as mulheres fumavam e não tinham amantes e não sei o que mas também era um grupo restrito de mulheres mas esse grupo existia em Lisboa não era bem assim até porque a nossa a nossa repressão religiosa não é o nosso catolicismo empedia e esse tipo de comportamentos uma mulher que se comportasse dessa forma era automaticamente rotulada de vadia não é de má vida exatamente andar na má vida e portanto não há conhecimento de nenhum texto do poeta do pessoa que fale nos direitos das mulheres ou qualquer coisa não é não é não é ninguém daquela altura não é nem sequer era um problema que se ocorra as pessoas têm uma grande dificuldade em perceber o tempo porque nós hoje olhamos para aquele tempo com os olhos de hoje e os olhos de hoje não podem avaliar o que era aquele tempo não é repare-se que depois Salazar vamos Salazar é o líder político com o qual a pessoa convive não é portanto é o líder do tempo dele a própria relação de Salazar com as mulheres é extraordinária não vamos mais longe não é portanto temos a mãe também educação de seminário depois parece que houve umas senhoras mas tudo muito escondido do cardeal não é para o cardeal não saber o próprio cardeal provavelmente também devia ter a sua devia ter a sua missa privada digamos assim e e hoje sabe-se que o Salazar até gostava de mulheres e depois tinha a governanta com a manta a dona Maria que tratava dele e tal pronto é tudo menos uma relação normal com o género feminino mas na verdade a relação com as mulheres era problemática em Portugal os direitos das mulheres em Portugal só se começa a falar e eu sei porque eu sou dessa geração a falar em direitos das mulheres assim era o 25 de abril quando de repente as primeiras feministas começa a haver uma comissão para os direitos das mulheres da qual fez parte aliás a Leonor Beleza que era jurista que foi minha professora na faculdade de direito e era assistente dos professores era jovem também na altura e portanto começa-se a falar os partidos políticos começam a lutar começa-se a falar no partido socialista a Maria de Jesus Barroso que já era uma mulher diferente das outras porque dizia poesia e começa-se então a falar nos direitos das mulheres mas isso o 25 de abril é de 74 e não foi logo e não foi logo depois começou-se a legislar sobre as mulheres como é que vamos agora pedir ao pobre do Fernando Pessoa no seu reduto não é? no seu reduto solitário não é? na sua na sua perplexidade perante o mundo que cuidasse de saber eu acho que ele ficaria completamente aterrado se visse um corpo feminino porque aquilo que ele conhecia era o corpo das estátuas clássicas não é? e talvez a Vênus não havia-me o corpo o corpo era um corpo idealizado clássico a Vênus de Milo não há referências ao corpo feminino no Pessoa eu tenho aqui um pequeno texto esse poema mas esse poema como eu te digo eu acho que isso é tudo é ele provavelmente são são as maminhas de Vênus de Milo estás a perceber? eu encontrei um pequeno texto que é atribuído ao Fernando Pessoa espero que seja que não esteja a ser enganado e que diz o seguinte não falemos delas o que não existe na mulher normal é o que existe no homem normal a divisão de interesses a dispersão de interesses por várias coisas que tem é verdade um centro comum mas esse não é a mulher como seria de esperar se as atividades mentais dos dois sexos fossem correlativas não é a mulher mas o próprio homem ele próprio através do prazer que dá a si próprio ou da busca do meio como o dinheiro ou a posição social que lhe pode dar esse prazer isso é o chamado monólogo do ananista não é? com o devido respeito ao Fernando Pessoa aí está tudo quer dizer nesse fragmentozinho não é o Fernando Pessoa na verdade naquele tempo achava-se que as mulheres intelectualmente tinham ali uma falhazinha qualquer que a coisa não o neurónio não era exatamente igual ao neurónio masculino e até deveriam ser impedidas de pensar porque isso fazia mal à saúde não é? ó mulher não leias muitos livros não é? que isso ainda te vai perder e portanto não há não há nenhuma não há nenhuma visão da igualdade dos sexos não há nenhuma e não há até nos modernos os modernos com as suas mulheres modernas as que fumavam e acompanhavam e não sei o quê até aparecer a Simone de Beauvoir que é a primeira feminista a sério encartada a escrever o segundo sexo o deuxième sexo em memórias de um filho bem rangido em memórias de uma menina bem comportada que são livros que são traduzidos tardiamente em Portugal até aparecer a Simone de Beauvoir também não há feministas mesmo na Cidade das Luzes vamos considerar que Paris nesta altura é verdadeiramente o centro da vanguarda e do mundo civilizado e a própria Simone de Beauvoir hoje se nós formos ver hoje a Simone de Beauvoir a Simone de Beauvoir tem uma relação com o Sartre com o Jean Paul Sartre desde o início aquele homem feíssimo ela era uma mulher bonita e o Sartre era medonho como toda a gente sabe tinha um olho num lado e o outro no infinito exatamente medonho inteligentíssimo e tal mas foi um companheiro que ela arranjou para a inteligência dela e eles resolveram ter uma relação livre em que ambos teriam relações com outras pessoas mas manteriam a relação entre os dois a relação de amor da vida deles a relação central ora sabe-se que o Sartre conviveu muito bem com isto e com as suas alunas e aquela coisa hoje seria apanhado num mito coitado mas na altura ainda não havia mito e conviveu muito bem com isto e teve as senhoras todas e deu lá o lugarzinho à Simone de Beauvoir mas a Simone de Beauvoir conviveu mal com isto e houve cenas e houve ciúmes e houve crise de jalousie e ciúmes digamos assim à antiga com cenas tradicionais e ela conviveu mal com isso ela fez um grande esforço para ser essa mulher avançada e aberta que não se importa que o homem que ela ama durma com metade de Paris basicamente é isto e com as alunas todas do curso de filosofia na verdade isso não é não é nada óbvio no Sartre no Sartre isso não lhe deve ter causado de impressão nenhuma e isto do meu ponto de vista não é evidentemente o facto das mulheres serem mais emotivas que os homens ou ser uma minoridade de género ou de serem mais instintivas e os homens mais intelectuais eu acho que é uma coisa darwinista pura isto tem a ver com a procriação e com o facto de a mulher gerando vida e criando vida e sendo ela a procriadora ter não só que procurar o espécime com o qual vai procriar e tem que fazer com ele uma relação com alguma estabilidade porque senão a procriação dá uma grande insegurança à mulher evidentemente se a relação for totalmente instável a mulher fica numa posição de grande vulnerabilidade não apenas financeira fica numa posição de vulnerabilidade fica digamos sozinha com o filho ou com os filhos ainda não tinha existido a mãe solteira e todos esses movimentos posteriores que são muito recentes e portanto do ponto de vista da evolução digamos assim do homem dos dois géneros do homem e da mulher é evidente que o homem andava com uma traca cá fora a caçar animais e a mulher estava com a cria e vemos isto nos animais e vemos isto nos chimpanzés e portanto nós evoluímos de maneiras diferentes razão pela qual as mulheres desenvolvem relações digamos assim ligações sentimentais amorosas ou contratuais até matrimoniais ou não com os homens com os quais procriam ou não mas desenvolvem e têm tendência para crerem alguma estabilidade nessa relação e os homens desenvolvem relações muito mais poligâmicas porque isso também faz parte da evolução darwinista que se deve espalhar a semente não mas é mesmo o máximo na natureza para que a espécie evolua razão porque as famílias reais as consanguinidades como eles casavam todos uns com os outros aquilo a certa altura tiveram que ir buscar as poveias como aliás está a acontecer reforços como está a acontecer já na coroa inglesa e noutras coroas com grande mérito porque rapidamente perceberam que se continuavam a casar com os primos aquilo ia ficar horrível também com um olho em cima e outro em baixo e portanto nós temos nunca seremos completamente iguais temos corpos diferentes temos funções dinâmicas diferentes no sentido que a mulher porque o homem não tem a capacidade de gerar vida sozinho não tem e de trazer vida ao mundo e é uma longa marcha hoje para ainda dar a lição de quer dizer estes caminhos nem sequer estão percorridos a famosa licença de paternidade que é para a mulher dava-se uma licença de maternidade porque a mulher fica em casa é a cuidadora enquanto que o homem lá vai ele novamente espalhando a semente ou não ele é que sabe lá vai ele novamente trabalhar e com outra mulher fica em casa portanto são processos que não existiam no tempo de pessoa onde é que no tempo de pessoa passaria pela cabeça a uma mulher com uma mãe de Fernando Pessoa com uma família com ir trabalhar não passava pela cabeça de ninguém não é não havia profissões para as mulheres as primeiras profissões digamos assim das mulheres aparecem até na pequena burguesia e já no salazarismo isso é muito visível nos filmes do Vasco Santana e do e do Ribeirinho em que elas são a Tatão não sei se lembram da Tatão em que elas vendem sapatos ou estão ao balcão ou pronto aquelas pequenas profissões da pequena burguesia a pequena burguesia foi uma das âncoras do regime do regime e isso começa a aparecer nessa altura mas quer dizer uma senhora daquela classe no tempo de pessoa não ia trabalhar e o que é que fazia a mãe de pessoa voltou a casar não é porque o casamento quer dizer uma mulher daquela idade muito jovem com um filho tinha que voltar a casar porque a situação era infernal seria uma situação infernal uma mulher sozinha com um filho e portanto os tempos eram outros e penso que a pessoa gostava das irmãs objetivamente mas nunca eu acho que ele enfim também não sei com os irmãos como é que isso teria sido mas enfim nunca foi uma relação com as mulheres eu acho que ele nunca achou até porque vinha da educação inglesa e dos rapazes não é e dos mestres não lhe passaria pela cabeça ter uma relação intelectual no sentido em que hoje um homem e uma mulher têm uma relação intelectual ou sei lá no sentido em que uma feminista à vana elétrica que a Jorge Santo teve com o Flaubert que é uma coisa única não é ou ou a própria Virginia Woolf quer dizer são epifenómenos são coisas muito localizadas essas mulheres não é é só uma ascensão que confirma a regra todo o resto das mulheres tinha uma vida completamente diferente e eu uso a palavra sem nenhum peixe uma vida oprimida sem dúvida mas oprimida porque esse era o costume do tempo o modo do tempo e porque os homens ainda não tinham não havia pensamento ainda produzido o primeiro pensamento que se produz sobre o direito das mulheres vem a seguir à guerra à segunda guerra mundial portanto do teu ponto de vista pessoa pura e simplesmente não se interessava por mulheres eu acho que ele se interessou pela Ofélia pelo amor sim pelo sentimento amoroso interessou-se muito agora desejar uma mulher fisicamente cobiçá-la olhá-la com desejo ficar perdido de amores porque como o Carlos da Maia porque vê rastejar uma saia no chiado nem pensar é que nem pensar está fora de questão não há vestígios disso em parte alguma agora que ele pensa que isso lhe pode fazer falta e que isso pode diminuir e é um pensamento muito inteligente e muito legítimo não é? o não amar é terrível o não sentir o amor pode ser uma coisa terrível e eu penso que pessoa sentiu que todos os seres que ele criou sentiam muito mas sentir verdadeiramente o amor nenhum deles sentia isso é claro nos grandes heterónimos mas é curioso que enfim dentro da intelectualidade em que pessoa se movia na altura também não há grandes casos de amor entre um homem e uma mulher não era um clube masculino essas vanguardas da Orfeu depois até da Presença e não sei o que todas essas revistas da modernidade portuguesa e das vanguardas portuguesas que querem ser iguais às parisienses é um clube de homens é um clube de homens em Madrid há duas mulheres a Sara Afonso e a Sónia de Lone a Sónia de Lone que era casada com o Robert de Lone que era também uma grande pintora mas que não era portuguesa em Portugal as mulheres não estavam na brasileira a discutir com os homens poesia ou a discutir filosofia ou a discutir se Portugal era ou não um país uma soldra como dizia o S não participavam do debate agora algumas mulheres porque estavam a mulher do Almada objetivamente outra exceção confirma a regra porque estavam dentro daquele meio e se moviam dentro daquele meio restrito sim mas era era muito era muito era era 99% um clube de homens e é nesse mundo vamos lá ele matricou-se na faculdade de letras e desistiu do curso deixou aqui um dono sem interesse nenhum ele que vinha dos grandes poetas ingleses e dos grandes pensadores ingleses e dos clássicos e de uma educação que nada tinha a ver com a nossa portanto quando ele sai da faculdade de letras desiludido e se transforma no Fernando Pessoas que escreve em português porque ele teve que fazer ele teve que ser a passagem da língua inglesa para a língua portuguesa isto não é assim tão simples como as pessoas pensam mas ele também só é o grande poeta que é porque tinha a matriz a matriz rigorosa e geométrica da língua inglesa não é por acaso que é a língua de Shakespeare e quando ele faz essa ele regressa à língua portuguesa digamos assim e depois começa a escrever em português e depois vem toda aquela heteronímia portuguesa eu presumo que as pessoas com quem ele se dá o mundo com que ele se dá havia seguramente as mulheres da família dele não é e portanto as mulheres sagradas não é a tal avó de Inísia a avó com a qual ele tem essa relação de suspeição que aquilo lhe aconteça e depois havia digamos assim as criadas não é aquelas as pessoas as serviçais as pessoas as criadas aliás os meninos perdiam a virgindade com duas ordens de criaturas de séculos femininos ou com a criada ou com a prostituta era sempre a mesma coisa não é ora a pessoa não 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 fez isso não atravessa digamos assim essa não faz essa essa fase iniciática que todos os outros fizeram porque era assim era assim que acontecia era assim ninguém saía digamos assim ninguém nenhum homem ia para o casamento virgem porque já tinha feito a sua aprendizagem iniciática as mulheres iam obrigatoriamente para o casamento virgens não é o essa o próprio essa enfim que não é assim tão anterior ao pessoa quando quer casar está lá em Newcastle vem da Vana que o incomodou imenso quer dizer a Vana não se interessou nada também pelas mulheres pelas cubanas nem por sexo nem por nada todo aquele calor o deixou horrorizado todo aquele mundo cheio de calor para confiar o bigode chateadíssimo e ele quer um sítio frio onde não saia de casa para poder escrever e vai para Newcastle o sítio ideal para um diplomata e depois a certa altura o próprio Eça também pensa bom se calhar eu tenho que me casar não é faz-me bem casar-me para não estar aqui sozinho e escreve um amigo diz-te que precisa de alguém que lhe serrote numa manjedoura uma palha honesta é a visão que ele tem do casamento por amor depois a senhora condensa de Rezende foi bem tratada mas quer dizer a visão que o Eça tem é que é pá preciso de alguém que me trate na manjedoura e me ponha lá a palha para eu me alimentar e trate da casa e lido com as criadas que os homens odiavam nenhum homem vivia sozinho ter que ordenar a criadagem e portanto o Pessoa vivendo completamente só mudando de casa de quarta alugada em quarto alugado deve ter tido aquelas mulheres que ele nem sequer via porque ele vivia ao contrário ele vivia de noite escrevia de noite e depois umas mulheres da família e não há nele nenhuma pulsão até a Ofélia em que ele resolve eu acho que a Ofélia aquele nome da Ofélia para ele aquela ressonância hamletiana era mortal aquele nome Ofélia Ofélia é um nome até na poesia romântica inglesa há sempre há um quadro dos pré-rafaelitas que é aquela Ofélia coitadinha morta afogada coberta de flores aquilo para a pessoa há uma pessoa que quer de repente ser romântica porque a influência dos poetas românticos que ele leu dos poetas românticos ingleses do Keats do Shelley do Byron que nele não é nítida porque ele depois deve ter aquilo posto de lado como matéria perigosa e muito inflamável mas aquilo teve alguma influência nele era impossível que ele não tivesse sido exposto àquilo e essa gente é uma gente do sexo da paixão do amor esses então faziam tudo e mais alguma coisa eram orgíacos eram como os romanos e era quase impossível que o pessoa não tivesse passado por eles nas bibliotecas é quase impossível e que não tivesse tido a nostalgia e depois os poetas os românticos alemães enfim que eu não sei mas havia o Gata e tal que ele não tivesse sido a nostalgia de participar ele poeta moderno é certo e sentindo-se moderno mas de participar um pouco do grande movimento que foi o romantismo europeu não é? o Estou Montrang todas essas correntes que produziram poesia extraordinária é impossível que o pessoa não tenha não tenha tido o desejo de amar e é impossível até que o pessoa não intelectual que deve ter havido nele um lastro de humanidade que é a solidão dele e que é a tristeza dele em que ele não tivesse tido pelo menos a nostalgia do amor que é que não tem não é? e o pessoa era humano quer dizer o pessoa não é só o gênio que compunha é um ser humano aquele cavalheiro ilegal deve ter havido nele a tristeza da incapacidade de amar e eu acho que isso não é misoginia portanto achas que perguntar que quando se pergunta se a pessoa é misógino a resposta é claramente negativa para mim é claramente acho que não se aplica acho que as mulheres eram consideradas seres intelectualmente inferiores era o sentimento do tempo não vejo nele uma particular violência de género no sentido de diminuir era um facto da vida que as mulheres pronto não eram exatamente eram dependentes dos homens até para isso para o prazer esse era o dogma da época mas não vejo nele enquanto que há misoginia clara e nítida e evidentíssima noutros poetas não vejo o próprio o próprio Byron que é um grande amador de mulheres é um grande poeta romântico misógino usa as mulheres mad, bad and dangerous do know disse uma amante dele Caroline Lamb disse ele é é louco é mau e é perigoso de se conhecer e porquê? porque o Byron passava por elas e destruía-as todas e havia nele uma pulsão destrutiva isso não o pessoa não tem a misoginia é uma grande violência é um sentimento violento e na relação com a Ofélia e eu como sou mulher conheço-o não é? na relação na relação com a Ofélia pelo contrário ele é delicadíssimo a relação é toda toda ela de uma delicadeza de um cuidado de uma ternura as cartas tudo aquilo está bafejado de de um hálito que sequer amoroso mas é tudo muito suave não há não há ali nenhum desejo de violência sobre o corpo feminino enquanto que a pobre Ofélia do Hamlet como toda a gente sabe coitada as suas passas do algarve pois exatamente aí sim no Hamlet quer dizer aí temos a personagem misógina absoluta é o Hamlet não é? porque naquelas interrogações todas entre ser e não ser aquilo que menos lhe interessava era a Ofélia o que ela era e não era não é? ou deixava de ser isso eu não noto no Pessoa não noto noto nele essa inquietação a inquietação a inquietação amorosa do não amor mas não o noto e o Pessoa não é um ser violento toda a violência que ele tem é autoinfligida e nesse sentido é brutal é um ele é tão exigente com ele mesmo que é quase desolador assistir a isso mas não vejo essa violência dirigida contra terceiros e seguramente não a vejo dirigida contra nenhuma mulher e como tu disseste aquilo com a Ofélia é tudo encantado encantatório encantador eu acho que ele nunca amou nenhuma mulher e nunca e nunca sentiu nada por nenhuma mulher como nenhum com o rabo de saias o emocionou não zero a não ser o amor pela mãe sim isso é muito evidente nessa nessa poesia e que é um amor ele é aquela criança notável aquela criança que já inventa os seus primeiros mundos mas que é um amor típico do filho pela mãe e depois esse filho regressa no grande poema dele aqui já asa o menino de sua mãe poema sobre a guerra não é? para ele no fundo o soldado morto não é? o jovem o rapaz morto na planície é um poema com uma ressonância kiplingiana eu apercebi-me outro dia há umas influências de facto dos poetas ingleses nele há um poema do Kipling que tem aquela e só me apercebi disso agora em Madrid quando li o poema curiosamente sobre a guerra sobre as planícies do Afeganistão que está o soldado e tal e aquele poema o corpo do rapaz para ele ainda é o corpo do menino de sua mãe não é o corpo do rapaz que é amado pela namorada ou pela noiva ou pela mulher não é? o nosso soldado em África tinha a madrinha de guerra e tinha a mãe escrevia cartas à mãe escrevia cartas à madrinha de guerra que era assim uma espécie de figura maternal e depois escrevia cartas à mulher o que dava aquela coisa deliciosa do Natal do Soldado para aqueles que se lembram que eles se atrapalhavam imenso porque só tinham um minuto e diziam para todas as minhas mulheres e mãe e madrinha de guerra e para as minhas irmãs e todas as minhas mulheres parecia que tinham mais que uma não é? aqueles que só tinham uma e eram casados e aquilo era tudo uma grande trapalhice porque era uma uma indecisão sobre qual a mulher qual o papel da mulher e a quem é que eles deveriam dirigir e estamos a falar dos anos 60 não é? da guerra colonial enfim uma insegurança de estatuto em relação à mulher brutal isso não está completamente ultrapassado mas eu ouso dizer que nem sequer está esse problema da mulher não está completamente ultrapassado na poesia lírica portuguesa porque a grande poesia lírica portuguesa é uma poesia feita por homens não é? e os petas que eu adoro contemporâneos ou 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 modernos o Alexandre Onyou a mulher o que é? é a coisa amada não é? do Camões a coisa amada e pronto e vamos ao Camões olha um grande pernalta não é? é o oposto do Pessoa um grande pernalta mas para o Camões a mulher é um objeto de perpétuo desejo e o Pessoa foi exposto ao Camões e aquilo deve ter feito uma inveja maluca seguramente aquelas aquelas estrofes aqueles sonetos camonianos exaltados era impossível que o Pessoa a tal ardor camoniano que o Pessoa depois naquela fase do super Camões e daquela coisa toda porque o poeta com quem ele se mede é o Camões ele sabe perfeitamente que o único interlocutor dele é o Camões sabe que não há mais nenhum e é e portanto quando se vai medir com o Camões o outro anda ali não é? de um lado para o outro no oriente com a escrava e tal e o Pessoa está ali num quartinho alugado a olhar pela janela como o Kafka aliás é a mesma coisa quando falas da poesia feminina agora falaste e tocaste nesse ponto como é que fez por exemplo a poesia já não falo tanto da poesia da Sofia mas a poesia é a grande exceção e a Maria Teresa Horta não é? e a Maria Teresa Horta e é uma poesia amorosa a da Maria Teresa Horta já claramente feminista em que a mulher é um sujeito que se coloca exatamente no mesmo plano do homem e em que ama com o mesmo fragor o mesmo ardor a mesma virilidade se quiser igual a poesia de Sofia é diferente é a poesia mais clássica mais segundo o canon clássico em que a mulher ainda ama mas ama de outra forma não está no mesmo plano é ainda uma mulher que ama mas ainda é uma mulher que se deixa amar como coisa amada digamos assim na Teresa Horta a mulher é o amador digamos é exatamente como na cantiga de amigo e é muito interessante ver isso mas quer dizer agora vê quantos poetas há para duas mulheres poetas e tens a Natália ainda não é? mas a Natália é aquilo que se pode dizer claramente era um homem não é? oh a Natália a Natália fazia medo não é? os homens tinham medo dela era mais que um homem não é? tinham géneros todos dentro dela tinham uma multiplicidade a Natália era fortíssima não é? mas também é das primeiras ela com a Vera ligou as primeiras grandes feministas portuguesas não é? não há muitos exemplos e depois há para trás depois tens a pobre flor bela espanca não é? já há uma coisa trágica completamente já há outro nível de pensamento mas durante muitos anos em Portugal a flor bela espanca era vista até pelas próprias mulheres como o símbolo da poeta portuguesa e depois a Mariana Alcoforado e toda aquela tragédia sentimental portanto uma mulher que sofre por amor não é? até a Natália isso é claríssimo e a Sofia alguma da poesia a poesia é ótima mas é uma poesia sofrida também é um sofrimento amoroso quem conheceu a vida da Sofia pessoal explica um poeta sabe que para amar precisa de sofrer e para escrever precisa de amar e o Pessoa sentiu isso mesmo que não tenha sentido porque ele não gostava muito de sentir ele gostava de pensar e até deixava para o Álvaro de Campos os sentimentos ele pressentiu isso e pensou muito seguramente sobre isso e toda aquela solidão pessoana aquela solidão daqueles quartinhos e da noite pessoana não é? aquele ia escrevinhando é uma solidão sem corpo é uma solidão que não é partilhada com outros corpos eu acho que nem de homens nem de mulheres o corpo dele não se partilhou e isso é terrível e a última coisa que ele escreve quando ele já está muito doente e ingressa no hospital de São Luís dos franceses é aquela famosa frase I don't know what tomorrow em inglês what porque eu acho que ele pensava em inglês I don't know what tomorrow will bring não sei o que me dará o amanhã ora normalmente uma pessoa quando ama ou quando amou ou quando foi amada e vai para um sítio daqueles e tem o pressentimento que está muito doente despede-se não se interroga sobre o que é que o amanhã não é uma frase normal para alguém escrever num hospital não é se calhar nunca o camões despediria assim e portanto até nessa fase terminal em que o pessoa se vê claramente a ele mesmo e presenta a morte seguramente aquilo que o deixa inquieto é sempre o mistério não é o grande mistério do conhecimento não é o grande mistério mistério do amor o amor é um grande mistério mas nele não é o grande mistério para ele o universo e a multiplicidade é que o pessoa é um universo o problema da compreensão do pessoa é quanto mais se lê a pessoa além de se ficar cada vez mais despistado não é verdade isto a pessoa faz mal atenção mais se percebe que aquela multiplicidade dele é um pouco como o universo a expansão permanente mundos que geram mundos que geram mundos que geram mundos e portanto é uma coisa cósmica é como se o pessoa fosse ele mesmo um universo que vai gerando planetas e estrelas e buracos negros e aquele lado cósmico ele é muito assustador há ali uma inteligência que é quase que é assustadora nesse sentido é eu acho que ela é mais vamos imaginar aquilo que para todos nós é uma grande inteligência contemporânea o Stephen Hawking não é? o físico pronto toda a gente aquilo para a pessoa o pessoa pensou aquilo tudo dentro dele construiu a sua própria gramática a sua própria geometria quer dizer um miúdo que aos 6 anos tem o chevalia de pá cavaleiro de coisa nenhuma é uma personagem demasiado complexa e é muito amado lá fora por isso não é? não é por acaso que os biógrafos persuanos há muitos estrangeiros que se apaixonam por isto pela poesia dele este mistério persuano não está decifrado nunca vai estar decifrado eu acho não ficou tão devidamente decifrado como outros grandes poetas da modernidade por causa dessa periferia e porque ele estava em Portugal se ele estivesse em Londres e tivesse publicado na Fever Antfeber seria hoje considerado um tempo da poesia modernista mas em todo o caso já está no cânone ocidental mas não está explicado o mistério persuano não está explicado e poderíamos fazer 40 mil discussões sobre o mistério persuano e nunca poderíamos chegar a conclusão precisa sobre o que era este ser singular aparentemente banal os óculos sozinhos o fatinho sempre elegantemente vestido com enorme sentido de humor não é? a desiliterar como ele dizia havia havia uma taberna na baixa onde ele gostava ele bebia não era um alcoólico no sentido não era um bêbado não andava por aí ele bebia porque era uma maneira que ele tinha eu acho de anestesiar a depressão dele a tristeza dele e a depressão e aquela cabeça multiplicada dele e o terror até que ele tinha da loucura e a coexistência com ele mesmo era muito complexa e havia uma taberna na baixa que era o Abel Pereira da Fonseca onde ele ia desiliterar como ele e uma vez o taberneiro disse-lhe o senhor o senhor pessoa bebe como uma esponja e ele diz não eu não bebo como uma esponja eu bebo como um armazém de esponjas quer dizer ele tinha graça tinha sentido humor não era sisudo não era bisonho não era um maçador não era um alcoólico não era um bêbado portanto nós dizíamos ah o pessoal era isto sei lá ele era um olha era um desassossegado não era um desassossegado que escrevia coisas que escapam ainda hoje mil vezes às vezes eu leio um poema do Pessoa e sai sempre de lá perplexa há um poema do Pessoa que é o Opiário que é um poema que me deixa sempre perplexa deixa-me confundida há Tabacaria um dos grandes poemas da modernidade a Tabacaria é um poema que eu acho que é dos dez grandes poemas da história da humanidade mesmo não é da história da modernidade é da história da literatura e da história humana é um dos grandes poemas já mais escritos em qualquer língua é um poema sublime é tão genial que quase nem devia ser português por exemplo não a sério devia ser universal a Tabacaria é um poema que me deixa sempre perplexa é um poema misterioso é um poema em que ele se via ele mesmo os grandes poemas do Pessoa não há mulheres a voltarmos ao tema não há mulheres dentro há uma mulher que passa do estanco a mulher do estanco mas não mais do que isso são pequeníssimas figurantes de passagem o que está é a pessoa nisso tudo há uma enorme incapacidade nossa e deve haver sempre humildade quando falamos de pessoa tem que haver a humildade de percebermos que há nele uma parte que é incompreensível tão incompreensível como perceber o cosmos ou perceber o que é que nos rodeia ou quem somos e para onde vamos não é? e para onde vamos